Muita gente me pergunta sobre o agulhamento na dor, por que eu gosto tanto, porque eu acredito tanto na técnica. Nesse vídeo eu vou contar para você como eu descobri o agulhamento na dor, como eu desenvolvi a técnica. Vai ver que foi, como tudo, por uma necessidade, uma necessidade muito grande que eu tinha na época. Então, assista esse vídeo e comente aí o que você achou. Sempre gostei de consertar as coisas. Minha primeira opção de vestibular na época foi de engenharia eletrônica. Passei para uma faculdade privada e meus pais não tinham condições de arcar com os valores. Resolvi procurar um emprego para realizar meu sonho. E consegui. Mas os sonhos mudam, né? Já empregado, fiz vários cursos de desenho, pensando em um emprego melhor, né? E fui admitido em uma empresa como desenhista. Mas ainda sentia incompleto. Como o salário era melhor, eu pude iniciar a faculdade de administração. Com isso, fui promovido e minha função era aprender a forma de trabalho das pessoas para melhorar a maneira de efetuar as atividades de forma mais rápida, produtiva e econômica. E por que eu estou te contando essa história? Eu trabalhava em um dos maiores seguradores do Brasil. Tinha um bom salário. Só tinha um problema. Aquele ainda não era o meu sonho. O meu sonho era ter o meu próprio negócio e ajudar mais pessoas. Não sei exatamente o dia que decidi isso, mas eu sei que sempre foi muito forte dentro de mim. Eu queria empreender. Eu queria fazer diferença. Eu queria ajudar as pessoas. Em 1996, resolvi fazer um curso de Shiatsu e logo depois o de Acupuntura. Em 1998, abri meu primeiro consultório juntamente com duas outras sócias. Em 2000, resolvi desfazer a sociedade e abri meu próprio consultório, sozinho. Logo depois, implantei a minha clínica social de acupuntura, com valores bastante acessíveis à população. Isso fez com que pessoas que não tinham acesso a esse tipo de tratamento pudessem usufruir da beleza da acupuntura. A clínica social foi um sucesso. Em dezembro de 2003, saiu uma reportagem sobre a clínica em dois grandes jornais no Rio de Janeiro. O Dia e o Extra. Foi ótimo. Só tinha um problema. Não estava dando conta do número de atendimentos. Tinha uma fila de espera enorme. Muitas pessoas estavam deixando de ser atendidas. Eu tinha que ser mais assertivo nos tratamentos. Como contei antes, meu trabalho como administrador era melhorar a forma de trabalho das pessoas. Eu tinha que melhorar o meu. Sempre busquei resultados. E isso não estava acontecendo nos meus tratamentos. Muitos dos meus pacientes saíam ainda com dores das sessões. Faziam uma, duas, três, várias sessões. E o nível de insatisfação deles era grande. Afinal, eles estavam depositando toda a sua esperança no tratamento. Isso também me deixava muito infeliz e decepcionado comigo mesmo. Eu me cobrava muito. Como eu sempre observava e registrava todo o processo terapêutico aplicado em meus pacientes, os pontos que tinham resultado, também os que não tinham resultado, as combinações mais adequadas, a forma de inserir as agulhas, com isso, as que apresentavam o melhor resultado. Então, debrucei sobre as fichas dos pacientes que apresentavam os melhores resultados no tratamento. Verifiquei que o método de inserção das agulhas, as manipulações, os pontos, eram basicamente os mesmos em todos os tratamentos. Mas eu precisava confirmar se o método funcionava com todo mundo, com todos os meus pacientes. Foi aí que comecei a utilizar em todos os meus pacientes com a mesma patologia e o resultado foi maravilhoso em todos eles. Centenas... E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Então, aproveita, curta aqui, comente, fale para os seus amigos do método. Qualquer coisa, pode perguntar aí para mim. Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários que eu respondo para você. Então, um abraço e até a próxima. Antes da próxima. E aí, vamos lá.